Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e galera, essa notícia aqui é só pra mostrar que vagabundo não tá de bobeira não. Foi descoberto esses dias, foi quando foi descoberto isso aqui, de verdade, dia 18, não deve ser 17, 16, porém estava rolando já uma investigação. Descobriram que o PCC, exatamente, o primeiro comando da capital, essa organização criminosa, é a maior da América Latina, estava usando a pare da PSN pra se comunicar, é isso mesmo, galera, porque na PSN você não precisa de nada, você só precisa criar um nickname na PSN, você convida outra pessoa, faz uma pare fechada e ninguém consegue acessar. Que bizarro, cara, foi divulgada essa notícia essa semana, a Polícia Federal descobriu. E como o PCC não confia muito nessas comunicações tradicionais, Whatsapp, Telegram, essas coisas todas aí, a gente tá usando cada vez recursos diferentes, e claro, óbvio, aí a matéria aqui fala, ah, usa também Bitcoin pra transferir dinheiro, ah, óbvio, né, isso aí, quem é que não sabe disso? Bom, mas o interessante é que os videogames também estão no meio da vagabundagem. Que loucura, não é mesmo? Isso aqui é muito louco. Quem poderia imaginar que a bandidagem iria usar a PSN pra poder trocar informações e ficar de bate-papo? Mas sabe que isso aqui deve ser só, não deve ser dentro das cadeias, né, isso aqui deve ser, bom, não sei, né, dá pra acessar a PSN pelo celular? Eu acho que dá também, gente, acho que também dá. Eu acho que dá sim, eu já tentei fazer isso. Então quer dizer, será que eles botam até no celular a PSN e ficam trocando uma ideia? Caramba, os caras realmente são muito engenhosos, hein? Então a próxima notícia também é muito boa. Na semana passada foi dado início a pré-venda da linha do iPhone. O novo iPhone 13 já tá sendo vendido, tem o iPhone, se você não sabe, foi lançado o iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Não tem muita mudança em relação ao iPhone 12, não. O que eu achei mais interessante foi a questão do cinematic, mas é digital, não é na lente, tá? É um cinematic digital com foco e desfoque, ele reconhece o rosto da pessoa e foca, aí a pessoa vira e ele desfoca de novo. Isso eu achei bem maneiro. Vale a diferença de, sei lá, R$ 7.000, R$ 8.000, R$ 6.000? Acho que não vale, não. Mas é uma feature interessante. Apesar que tem um app que faz parecido, tá? Bem parecido. Então os preços no Brasil são os seguintes, olha, ficou da seguinte forma. iPhone 13 tá variando o preço de R$ 7.599 a R$ 10.599. Uma variação muito grande, né? Achei esse negócio aqui bem esquisito. iPhone 13 mini, de R$ 6.599 a R$ 9.599. iPhone 13 Pro, R$ 9.499 a R$ 14.499. E iPhone 13 Pro Maxi, que começa já de R$ 10.499 e vai até R$ 15.499. Galera, fala muito sério. O que é que dá R$ 15.000 no telefone? Só que tem que ter muito dinheiro. Só que eu li uma outra matéria falando que estão parcelando em até 30 meses. Cara, imagina você comprar um telefone há 30 meses. Quando você acabar de pagar, a Apple já lançou dois modelos na frente. Olha que bizarro, né? Tá muito caro o iPhone. Mas o iPhone tá caro não é só no Brasil, não. O iPhone tá caro também nos Estados Unidos. Porque amigos meus me falaram que eles compraram o iPhone 12 lá no lançamento. E eles acharam muito caro. Mas eles tinham um dinheirinho que o governo tava dando. Eles juntaram e compraram o iPhone 12. E lá o poder de venda dos telefones é melhor do que no Brasil, né? Você não consegue pegar o iPhone 12 e vender por um valor alto. E de repente isso dá uma diferença no 13, né? Mas a diferença do 12 pro 13 tá muito grande no Brasil. Tá valendo mais a pena comprar lá fora. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, redes sociais. Deixa o like e deixa seu comentário também. Agradeço muito sua audiência. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Eu fui.